Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é sábado, dia 16 de setembro e eu vou começar o dia com vocês com esses itens aqui que eu vou estar montando uma mesa aposta de café da manhã e essa coleção aqui, gente, é maravilhosa da Wolf. Eu já mostrei algumas peças pra vocês aqui, conforme eu fui comprando, eu fui mostrando, também ganhei da minha filha e tem mais peças que eu vou mostrar depois num vídeo que eu vou fazer aí de acervo com itens de mesa aposta. Mas eu separei esses itens aqui, porque eu vou estar montando agora no cafezinho da manhã, agora são 6 horas ainda, meu marido acabou de levantar, enquanto ele foi tomar banho, vai fazer algumas coisas, eu vou preparar o café. Então eu já separei aqui esses itens que eu vou estar usando hoje, queria muito estar usando a minha queijeira, coisa mais linda, gente, olha que linda. E ainda tá faltando muitos itens dessa coleção, como pratinho de sobremesa, muitas outras coisas, mas já tenho coisa suficiente pra montar uma mesa somente com esses itens aqui da Wolf, tá? Depois eu vou estar gravando um vídeo mostrando todos os itens que eu tenho dessa coleção aqui, porque tem itens que eu não vou usar agora. Então esse aqui eu já mostrei em vídeo pra vocês, que eu já usei algumas coisas aqui, esses pratinhos, mas tem coisas como as xícaras, que eu vou mostrar pra vocês agora. Esses bolsinhos também eu já tinha mostrado, mas tem bastante coisa aqui, eu ainda não mostrei. Eu tenho mais pratos desse aqui, ó, esse aqui são pratos de refeições, não sei se eu vou usar agora, mas eu deixei separado aqui, porque se eu precisar eu vou usar. E aí eu montei aqui, gente, com uma toalha de mesa. Queria também mostrar pra vocês essa toalha de mesa, ela é lá do Cerqueira Armarinho, vou passar pra vocês aqui a medida dela, tá? Então lá no Cerqueira Armarinho vocês conseguem, é uma toalha 100% poliéster, ela tem a medida de 160x160, então assim, hoje eu não vou usar jogo americano, hoje eu não vou usar suplar, hoje eu vou usar toalha de mesa. Muita gente me pergunta, dá pra montar mesinha posta com toalha de mesa, porque eu não tenho suplar, não tenho jogo americano? Dá sim, gente. A gente só não pode colocar o suplar ou jogo americano por cima da toalha, mas dá pra montar e fica legal. E eu vou mostrar pra vocês, tá? É uma mesa informal, não sou profissional de mesa posta, mas na minha casa eu posso montar do jeito que eu quiser e também na sua casa. Então de uma forma que fique aí bem simples, porém bem bonita. Então hoje eu vou estar usando essa toalha de mesa. Ai meu Deus, não aguento essas galas, essas galinhas logo cedo. Vou estar aqui montando com essa toalha de mesa, eu vou usar esses itens aqui. Agora eu vou pra cozinha, eu vou preparar as coisas e vou trazer já no que eu vou usar. Caso aqui tenha algum excesso, alguma coisa que eu não vou usar, eu vou tirar. Mas eu deixei esse prato aqui de refeição porque eu tive uma ideia que talvez eu use agora. Se não, em uma outra mesa posta eu vou usar e vou mostrar pra vocês. Ah, deixei também aqui, ó, pra decoração da mesa. Vou usar hoje pela primeira vez. Olha que bonitinho. Deixei esse arranjinho branco e esse aqui. Pode ser que eu faça alguma troca depois que tiver tudo prontinho, tá? Então eu vou preparar café pra mim e pro meu marido. E aí eu vou mostrar pra vocês já a mesa arrumadinha com esses itens que eu amo. Olha que coisa mais linda, gente. Nesse tom de rosa, essa louça de cristal da Wolf tem várias cores, gente. É muito, muito linda. Depois que eu completar essa coleção, que ainda faltam muitas peças, aí eu vou começar uma nova cor dessa mesma coleção, que é de bolinha aqui, gente. É muito lindo, ó. Muito bonito mesmo. Vou preparar aqui e venho mostrar pra vocês. Ah, pode ser que eu coloque itens também de outra coleção, porque aqui faltam algumas coisas que eu acho que eu vou usar. E aí eu mostro pra vocês, mas agora eu vou organizar aqui porque o tempo vai passando. E eu quero mostrar pra vocês a mesinha pronta e eu espero que vocês gostem. Então, já vai deixando o like e já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Bom, gente, já arrumei as coisas. Tirei algumas coisas do que tava aqui. Aqueles bolzinhos, tirei os pratinhos menores e acrescentei outras coisas de outra coleção, como as taças transparentes, porque eu não tenho taça ainda dessa coleção aqui, no rosa. E aí eu coloquei as taças transparentes, coloquei ali o leite numa jarrinha transparente e também o suco. Como eu falei, eu não tenho ainda todos os itens dessa coleção. Também coloquei essa garrafa, que é a que combina mais com essa cor das coisas aqui. E aqui eu coloquei algumas coisas e ainda tem outras que estão ali na cozinha que eu tô preparando. E aí eu já mostro pra vocês, mas ficou desse jeito aqui. Não coloquei jogo americano e nem suplá por causa da toalha. Coloquei os talheres de inox e aí ficou desse jeito. Deixei esse letreirinho aqui. E me tocou colocar esses arranjinhos aqui no canto, porque senão ia ficar muito excesso aqui no meio. Então ficou desse jeito aqui. E agora eu vou cuidar no que tá ali na cozinha ainda e daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês já aqui no prato. Então aqui ficou a xícara desse lado. Ah, e a gente vai usar prato de refeição, porque não tem o prato de sobremesa dessa coleção. Eles são bem grandes, ó, os de refeição. Depois eu vou passar a medida pra vocês quando eu mostrar essa coleção. Então a gente vai usar prato de refeição, porque não tem pratinho de sobremesa. O pratinho de sobremesa é do mesmo tamanho desse... da queijeira aqui, ó. Mas enquanto isso a gente vai usando os de refeições. E eu vou lá na cozinha finalizar e já venho mostrar pra vocês tudo prontinho aqui na mesa. Agora sim, já trouxe tudo pra mesa. Já coloquei aqui o café com leite do meu marido. Ele vai comer arepa, que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos o que é com queijo. Então já servi aqui o dele e agora eu vou tomar café e depois eu gravo mais um pouquinho pra vocês. Depois que eu terminar mostrando mais algumas coisas aqui. Então ficou desse jeito a mesa posta de hoje, de sábado. Ainda faltam algumas coisas que eu queria estar colocando aqui. Mas eu acho que vai ficar muito excesso. Então a gente vai comer só essas coisas que tá aqui mesmo. E eu acho que ficou bom. Lembrando, gente, que eu tô usando toalha de mesa, tá? Essa toalha de mesa é lá do cerqueiro, armarinho. Então dá pra montar mesa posta usando toalha assim. Sempre procurando uma cor que não destaque mais do que a louça. Eu acho que essa ainda ficaria melhor se fosse um pouquinho mais clara. Mas eu gostei assim, do jeito que tá. E eu queria saber se vocês gostaram da mesa posta hoje com toalha. Sem suplar e sem jogo americano. Mas vai vir várias outras mesinhas aí com os joguinhos americanos que eu tô produzindo. E com joguinhos de suplar também, que é novidade. Eu vou tá trazendo aqui pra vocês, tá? Então já vai comentando, deixando o like, que agora a gente vai tomar café. Gente, já tô aqui na loja. E eu vou começar já abrindo aqui uma rifa, tá? Que eu fiz. Comecei a fazer essa rifa tem alguns dias já. É um kit de suplar com quatro peças. A pessoa que ganhar essa rifa, ela pode escolher um dos kits que tenha disponível na loja no momento, tá? No momento eu tenho, deixa eu ver, dois, quatro... Eu tenho seis kits de suplar disponível. Coloquei alguns aqui só pra não ficar aqui o espaço vazio, tá? Então essa rifa aqui eu vendi ela no valor de cinco reais. Teve gente que comprou de outros estados, como São Paulo, Bahia e aqui do Rio também. Então se a pessoa que ganhou de outro estado, se for de São Paulo, quando eu vou pra São Paulo eu levo. Se for da Bahia eu faço o envio pelo correio. E se for aqui do Rio a pessoa vem retirar aqui na loja, tá bom gente? Então eu vou finalizar, vou abrir essa rifa hoje. E hoje mesmo eu já vou dar início a uma outra. A outra rifa que eu vou dar início é de uma saída de praia ou um biquíni de crochê. Então quem tiver interesse me chama pelo WhatsApp da loja. Eu tô sempre vendendo rifas de peças aqui da loja, tá? A rifa de hoje é de um jogo de supply com quatro peças. Então eu vou abrir essa daqui pra gente descobrir juntos quem vai ganhar. E aí depois eu faço o envio desse vídeo aqui pras pessoas que compraram. Porque assim todo mundo pode conferir. E aí a pessoa pode vir tá retirando, ela pode escolher o que ela quiser, tá? Quero agradecer a todo mundo que tá sempre participando das rifas que eu faço. Eu tô sempre fazendo rifa, gente, de peças de crochê aqui por esse canal e lá pelo canal Criar de Crochê Natalha. Então aqui, ó, tem um total de um, dois, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco nomes. E a que eu vou iniciar hoje também será de vinte e cinco nomes, mas será de uma peça de crochê moda praia, tá bom? E aí mais informações eu passo pra vocês nos próximos vídeos. Então vamos lá descobrir quem ganhou esse kit de suplá. Saiu Solange. Olha aqui, ó, o nome que saiu. Solange. Vamos procurar aqui quem comprou Solange. Solange. Onde que tá aqui, gente? Aqui. Ah, eu não acredito. Esse nome eu vendi hoje. Foi o Wilson, é um cliente. Eu vendi esse nome hoje. Tava faltando esse Solange e Nailda. Então parabéns o Wilson. Já é a terceira vez que ele ganha nas rifas que eu faço, ele sempre tá comprando. E ele comprou hoje esse aqui, gente. Olha. Então pra vocês que participaram, muito obrigado, tá bom? Eu sei que ele vai gostar. Inclusive um outro que eu fiz de suplá, ele também ganhou, que foi com... Acho que foi o fio náutico que eu usei. Nossa, ele vai gostar muito. Então, pra vocês que me ajudaram com essa rifa, muito obrigado e parabéns o Wilson. E aí eu vou pra casa e vou continuar o vlog com vocês lá, tá bom? Então, tá. Vai iniciar uma nova rifa a partir de agora, de uma pecinha moda praia. Se você estiver interessado, é só deixar um comentário aí. Ou me chamar pelo WhatsApp da loja, que aí eu passo pra vocês todas as informações. Tudo direitinho pra você participar. Gente, já tô em casa e agora eu vou lavar a roupa. Ó, a prateleira que tava lá na loja. Meu marido pegou pra deixar esses sapatos aqui, esses tênis. Porque tá uma bagunça. Nossa, gente, vocês não tem noção como tá bagunçado. A gente tirou a sapateira e aí, ó, colocou o sapato ali. Os que estavam aqui, ele tirou pra lavar. Esses aqui estão limpos. Então, ficou aqui essa prateleira com esses tênis, só os tênis dele. Ficava na outra parte ali de cima. E tava mais bagunçado ainda. Então, eu vou lavar os outros pra colocar ali. Já tô com roupa aqui na máquina. Desconectei agora, que eu vou tirar algumas peças ali que eu tinha colocado, que não era pra colocar. Vou lavar aqui. Olha como tá suja essa lavanderia. Tirar aquela extensão dali. Então, tem bastante coisa pra fazer aqui hoje. E aí, eu vou começar logo. Porque senão, vai a tarde inteira eu aqui fazendo limpeza. Comecei aqui pela lavanderia, porque tem muita roupa. Muita roupa pra lavar, ó. Tem mais roupa ali. Tem bastante coisa pra fazer. Então, eu vou dar uma lavada aqui. E aí, eu já mostro pra vocês. O que não der pra gravar nesse vídeo, eu mostro no próximo vídeo. Quem me acompanha no canal sabe que é o sábado. Eu fecho a loja às 14 horas. Então, eu aproveito pra faxinar. Lavar, limpar. Deixar tudo organizado. No sábado, pra no domingo ficar mais tranquilo. Então, agora eu vou cuidar aqui.